A sua sina é trabalhar por sua gente Tem compromisso com o povo do Maranhão Ele é sincero, é sério e competente Usa sabedoria quando toma decisão Amigo de Dilma e do nosso presidente Como seu ministro ajudou toda a nação De novo no Senado, pra nós é importante Contar com a coragem e a firmeza de Lobão Lobão, Lobão Com Roseana aqui e Lobão em Brasília São Luís que cresce, Imperatriz que brilha É o que a gente quer pra todo Maranhão Mais igualdade, justiça, a gente quer Lobão Ele é Lobão, é Lobão, é Lobão Pra Senado é o bom, é o bom Ele é Lobão, é Lobão, é Lobão Pro Maranhão é o bom, é o bom Com Roseana aqui e Lobão em Brasília São Luís que cresce, Imperatriz que brilha É o que a gente quer pra todo Maranhão Mais igualdade, justiça, a gente quer Lobão, é o bom, é o bom, é o bom, é o bom O bom